A próxima música se chama Moreno, essa música, eu tenho um cara muito especial por ela, já participou de alguns festivais, né, é mais ou menos a minha pérola, o meu jogo de tesouro, ok? Essa música, eu fiz essa música, a inspiração do Tifo, muito tempo atrás eu estava no litoral norte de São Paulo, em Boatuba, e eu dei uma música muito bonita, passando assim na tarde, né, um imóvel, assim, que estava em esboaçante, assim, aí eu utilizei essa imagem como inspiração para fazer essa música. Música 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 Música